Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wesley e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Read Books. Hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês a tag dos livros não lidos que eu vi há muito tempo atrás no canal do Vitor, do Geek Freak. Eu vou deixar o canal dele aqui embaixo pra vocês darem uma olhada e então bora lá. Primeira pergunta é, livro não lido mais antigo da estante? E pra essa eu não tenho uma resposta exata porque eu não sei qual é o livro mais antigo que eu tenho na estante, mas um dos mais antigos é A Menina que Tinha Dons, do Amy R. Carey. Eu comprei esse livro, se eu não me engano, no final de 2014 ou no comecinho de 2015 e eu ainda não li. Eu tenho muita vontade de ler, mas ele tá aqui parado ainda. Assim que eu ler eu conto pra vocês o que eu achei. O próximo é, livro que foi comprado por impulso. Pra essa teria várias opções também, porque, né, quem nunca comprou um livro por impulso? Mas eu acabei escolhendo Uma Constelação de Fenômenos Vitais, do Anthony Marra. Eu comprei esse livro na promoção da Lojas Americanas, eu comprei ele por 10 reais e eu não sei nem do que se trata a história. Eu só sei que vai falar sobre a Segunda Guerra ou a Primeira Guerra Mundial, não sei. Mas só isso que eu sei e, enfim, tá aqui. O próximo é, livro que ganhou e que não estava na lista de desejados. E pra essa eu escolhi o livro Era Uma Vez, Um Corredor, do John L. Parker. Eu ganhei esse livro num sorteio no Instagram e eu nem conhecia o livro, na verdade. Mas eu gostei bastante da premissa aqui da história e, em breve, eu vou ler e conto pra vocês o que eu achei. Próximo é, livro que você se arrependeu de ter comprado. E pra essa eu escolhi O Ladrão de Cadáveres, do James Bradley. Pra quem acompanha o canal há algum tempo sabe que eu li esse livro e eu não gostei nem um pouco da história. Eu acabei dando duas estrelas pra ele. E eu me arrependo muito de ter comprado esse livro porque ele foi um livro caro. Eu comprei na livraria física e eu paguei em torno de 40 reais e não gostei nem um pouco da história. O próximo é, livro muito desejado, mas quando adquiriu perdeu a vontade. E pra essa eu escolhi o livro Morte Súbita, da J.K. Rowling. Eu sempre tive muita vontade de ler esse livro, só que eu comecei a assistir algumas resenhas e eu me desanimei muito. Porque a maioria delas são negativas, falam que a história é lenta, que demora pra acontecer. E eu tô bem desanimado pra ler esse livro. Eu comprei ele num sebo por 10 reais. Assim que eu vi, eu fui e comprei por impulso mesmo, porque eu queria muito. E como eu não li na hora, agora eu tô super desanimado. Ele é bem grandinho, então não sei quando eu vou ler. A próxima pergunta é, livro que você tem vergonha de ainda não ter lido? E pra essa eu escolhi o livro Prince of Thorns, do Mark Lawrence. Eu tenho vergonha de ainda não ter lido esse livro porque eu ganhei de um amigo meu em 2015, se eu não me engano, no começo do ano. E eu falei pra ele, desde então eu prometo pra ele que eu vou ler essa história. E eu não leio, e tá aqui faz tanto tempo e eu ainda nem comecei, nem abri o livro. Então tá aqui esse livro, mas eu prometo, Igor, que eu vou ler e assim que eu ler eu conto aí pra você o que eu achei, tá bom? E a última pergunta é, quantidade de livros não lidos que você tem na estante? E eu me surpreendi, eu contei agora por cima quantos livros eu tenho na estante. Eu tenho 174 livros, só que eu me surpreendi com a quantidade de livros que eu ainda não li. Foi um total de 74 livros. Eu só li 100 livros dos que eu tenho aqui e eu, sei lá gente, tô muito surpreso, eu acabei de contar isso e me pegou de surpresa. E agora eu decidi que eu preciso parar de comprar livros porque senão não vai dar. Nunca vou acabar essa quantidade aí, nunca vou diminuir. Mas enfim, foi essa a tag pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um curtir aqui embaixo que ajuda bastante na divulgação do canal. Compartilha esse vídeo com os amigos de vocês, se inscreva se você ainda não for inscrito. E é isso, um beijo e tchau, tchau.